O Ministério da Saúde tem prestado apoio a estados e municípios da região amazônica, afetados pelas queimadas e pela seca extrema. A melhor prevenção para as condições de saúde neste momento é acabar com a fumaça. Então é como se a gente estivesse num ambiente, ou fumando um cigarro, 24 horas por dia. Então a gente precisa acabar com os focos de incêndio para a gente recobrir, para retomar o nosso processo de saúde. A Força Nacional do SUS tem a tarefa de elaborar estratégias em resposta a casos de emergência em saúde pública. A Força Nacional está junto com a Sala Nacional de Situação do Clima no país, onde congrega todas as secretarias do Ministério da Saúde e parceiros que fazem essa atuação no estado. Esta semana, a equipe está em Rondônia. Na semana passada, foi a vez do Amazonas e do Acre. No Amazonas, 1.500 comunidades estão isoladas por causa da seca e das queimadas. São lugares que dependem dos rios para sobreviver. Se os barcos não conseguem navegar, a comida não chega. A seca também atingiu o Acre. É a pior dos últimos 54 anos. Pelo menos 3 mil famílias ribeirinhas estão sem acesso à água potável. É nessa hora que a Força Nacional do SUS se faz presente. Leva água e alimentos, além de assistência à saúde. A previsão é que a gente faça contato com todos os estados da região norte. Já fizemos com o Pará, já fizemos com o Roraima, já fizemos com o Mato Grosso, já fizemos com o Tocantins. E no nosso matriciamento de risco, a gente está indo nas missões dos estados que estão mais afetados pelas queimadas e incêndios no país. Nessas visitas, os especialistas do SUS também avaliam a situação epidemiológica da região. Os dados coletados são importantes para orientar as ações de emergência a serem elaboradas pelos governos estaduais e municipais. Um apoio à gestão para poder entender quais são as dificuldades de acesso à saúde, à subsistência, à chegada de insumos naquela região, para que a gente possa, a partir desse relatório situacional e deste apoio à gestão, fazer aí um papel de próximas missões que possam auxiliar esses estados ao restabelecimento da saúde daquela população que está amplamente afetada.